Com o grande desabastecimento de água presente em nossa cidade, os moradores estão buscando o bem essencial à vida em pontos de doação, como postos de combustíveis, empresas privadas e até mesmo em residências. Nesse sentido, a Vigilância Sanitária Municipal está realizando análises para saber se a água destes pontos de fornecimento são boas e próprias para o consumo humano. A questão da água, realmente está acontecendo falta de água em todos os locais aqui de Holândia. Existem alguns locais onde está ocorrendo essa distribuição de água. Aqui no setor da Secretaria de Saúde, a gerência da Vigilância Ambiental, existe um campo de trabalho que se chama Vigia Água. É vigiar a água. Então, esse pessoal que trabalha aqui, eles fazem a coleta desses locais onde está sendo distribuída a água. Encaminhamos um ofício para a UEL, para o Laboratório de Análises da Água, solicitando que essas análises sejam feitas com urgência, porque nós precisamos orientar rapidamente a população. Então, o que acontece? A gente coletou água em alguns locais. Encaminhamos essa amostra para o Laboratório da UEL. No Laboratório da UEL, existe um biólogo, um biomédico, um bioquímico, um profissional qualificado para analisar essa água. Depois de analisada essa água, ele vai relatar se essa água é satisfatória, ou seja, pode ser utilizada para consumo, ou se essa água dá insatisfatória. Quando ela dá satisfatória ou insatisfatória, o profissional da UEL, do Laboratório, ele emite um laudo. Esse laudo, nós entregamos ao local que está distribuindo água e orientamos o pessoal de lá, o responsável, segundo o laudo, essa água está satisfatória, ela pode ser utilizada para consumo, assim como para outras situações, privada, lavar roupa. Quando a situação dá insatisfatória, a gente está também entregando para o responsável e orientando, olha, essa água para consumo, ela não pode ser utilizada, mas ela pode ser utilizada para outras situações. Então, a gente cola um cartaz, a vigilância sanitária orienta, não utilizar para consumo humano, mas pode usar para privada, para outras situações, mas não para beber. É preciso se atentar aos cuidados que devem ser tomados no momento de preparar aquela água não satisfatória para que o seu consumo seja possível. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Pessoa que for consumir qualquer água, ela tem que ferver, ela tem que ou filtrar essa água. Nós recebemos algumas amostras de hipoclorito. Esse hipoclorito de sódio, solução 2,5%, chegou na sexta-feira, na sexta-feira mesmo, Eu, pessoalmente, fui em cada posto de saúde para fazer essas entregas. Ontem, o Silso entregou também mais uma quantidade. E junto com esse hipoclorito, nós estamos entregando as orientações gerais quanto ao uso do hipoclorito. Então, aqui está bem claro, né? Ferveu ou filtrou a água. Para um litro de água, um litro, vai pingar duas gotas do hipoclorito. Vai esperar 30 minutos. Aí, essa água com hipoclorito, ela serve para limpar superfícies, clarear roupa branca, lavagem de verduras e também utilizada para purificar a água para consumo humano. Então, a gente está fazendo tudo isso para poder orientar a população. Nós não queremos pessoas doentes. Nós entendemos a falta de água. Mas, enquanto profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, nós temos que fazer a nossa parte de orientação e prevenção. É muito importante que se sigam todas as orientações repassadas pelos profissionais da saúde para que problemas futuros não apareçam em nossa cidade. A gente quer mesmo saúde para a população. Não queremos que as pessoas tomem qualquer água e seguir exatamente esses cuidados. Ferver a água, filtrar, vai no posto de saúde, pega o hipoclorito. Quem não for no posto, o agente de saúde está entregando. Leia esse folder. Então, a gente deixa essas orientações para a população de Rolândia e a Secretaria de Saúde se coloca à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser ligar aqui, pode ligar. 3906-1126. Nós estamos à disposição.